10 segundos para a inserção Faltam 5 segundos O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba e desative-a Revolta o carregador Você deve recuperar o desativador Carregando munição Faltam 5 segundos O desativador foi recuperado Beta 1 aliado O desativador foi recuperado Beta 2 aliado 15 segundos O desativador está ativo Proteja-no a todo custo Proteja-no a todo custo Proteja-no a todo custo Aliados eliminaram as forças inimigas Proteja-no a todo custo